Música Oi gente, aqui vai a Bigmer E bom gente, no vídeo a gente tá aqui no Roblox Juntos com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente tá aqui no PictureBlog Sim Biagrama Há um tempão atrás A gente trouxe esse jogo aqui, né? Sim E agora voltamos Que é basicamente que aparece esse fotinho e a gente tem que ficar em cima Tipo um color block, aquele jogo lá Aparece a cor e a gente fica em cima da cor Só que aqui no caso é imagem Pode ser imagem de qualquer coisa Animais Pode ser animais, frutas Objetos Qualquer coisa, entendeu? E aí a gente precisa ficar em cima Se não ficar, morreu Vamos esperar então Biagrama A gente entrar na partida Bora Bora Agora é um contínuo Bora Sim Isso é Não me pergunte aqui Nossa, como que é o nome disso? Romã? Só tem as duas É Romã? Eu não sei Oxi, como assim? O povo caiu? Cadê a imagem? Cadê? Cadê? Aqui, aqui, aqui Pera Pera Oi Carol Pera, menina Eu não tinha visto A minha lista bugou Demorou muito pra aparecer, viu? Tô ficando nervosa Cadê? A minha lista bugou Cadê? Maçã É uma maçã? É uma maçã É isso? É, eu acho que é, né? Não sei Por que tá demorando pra aparecer tanto? Tô ficando nervosa Tô ficando nervosa também Cadê? Maçã de novo Aqui Aqui Nossa, se o tempo do nada diminuir muito A gente tá lascada Porque tá demorando muito pra aparecer Cadê, gente? Bora, 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 bora Cadê? Cadê? Melancia Melancia Cadê? Não sei Foi? Nossa, sai daqui, Bia Sai daqui Tá, próximo Cadê? Laranja Aqui, Fia Eu tô vendo Não parece? Oxi, laranja Olha, não joga bola de neve em mim Tá, próximo Ele tá adiantado pro Natal, né? Laranja Nossa, não sei o que não é essa aqui Laranja Quase rodei É, eu fico olhando isso também, viu? Tá, eu quero ver o... Ai, meu Deus do céu Que esteja por aqui Que esteja por aqui Eu quero, Tia Nossa, como é que é o nome disso? Não sei Nossa, eu não lembro o nome dessa fruta Mas eu já vi Parece jaca Jaca? É, pode ser uma jaca Cereja Cereja, é isso? Eu quero, Tia É cereja? Eu quero, Tia Acho que é Para de jogar coisa em mim Que isso Cadê? Aqui Eu acho que o nome disso é Romã Perdeu, Nubi Que ódio desse jogo Nubi Nubi é você Nossa, dá mais essa pancada na mesa não, viu? Que tremou até aqui Nubi é você Eu sou tão Nubi que eu tô dançando lá no meio Você é Nubi, não é você que tá lá, sou eu Ah, é sim, Bia, é sim Eu, hein Bora, de novo Bora, Bia Agora são o que? Vegetais, né? Cadê? Cadê a menina? Ali Nossa Deus do céu Todo mundo Ah, não, sobre isso Gente, essa partida não existiu Não existiu, gente Tchau Releva Bora, começou aí animalzinho Eu já não estou Ah, doguinho Toma, bolada de neve Eita, que caiu um monte de gente, viu? Que isso Deixei todo mundo com a cabeça de neve Nossa, Bia, você é malvada, hein? Elefante É fofo Que bonitinho Não, não paro Não paro Vamos ver Ô, tô com a cabeça de bola de neve Elefantinho Aqui é elefantinho Na onde? Aqui é elefantinho Nossa Nubi ruim Nubi Eu não tava enxergando Muito horrível Eu não tava enxergando Nubi, nubi, nubi É muitos desenhos juntos Nubi, nubi, nubi Ah, Bia, me poupe Nubi Vou tacar bola de neve no seis aí também Não tem como, acho Recebe bola de neve aí, ó Só nubi Recebe, recebe bola de neve Nubi, nubi Aí, ó, porquispinho Que bonitinho Cute, muito cute Ó, você e mais três, hein? Ganha aí, viu, Bia Games Representa Tá, vou representar Representa Sanafrô Que bonitinho é esse? Que fofo Bambi Que bonitinho Caiu uma Caiu uma Você mais duas Você mais duas Olha uma raposinha Que fofo Ai, raposinha E a raposa mesmo Que fofa Nossa, Bia Ó, eu e mais essa Você tá na minha mira Como você sabia, Bia Que era ela Agora vai ser uma coruja O legal seria Quase O legal seria Se quando jogassem Essa bola de neve A vista da pessoa Ficasse embaçada, né? Ó, ó, ó Meu Deus, tá bom Ó, belezura Né, Bia? Que tá maravilhosa, perfeita Se quando jogassem Essa bola de neve A vista da pessoa Ficasse embaçada Porque aí seria legal A pessoa não conseguir ver E ia pro Ninguém liga Que você tá dançando Aí no meio Na próxima partida Quem vai dançar Sou eu Cara, só bem Então, já vai começar Então vamos ver Essa aí Agora vai ser de frutas Eita, frutinha, hein? Lembra que eu ganhei Na outra, viu? Ninguém perguntou Cadê o desenho? Você não achou? Uai, tava cinza O desenho pra mim Isso é uma manga? Parece Não parece Então, se não A manga é o quê? Não sei É, então pronto Não sei o nome de fruta Isso é uma pera Uma pera Cadê a pera? Foi eliminada Você também foi Nossa, o Deus Tava muito longe Que ódio Mas tá bom Na próxima eu ganho, Bia Fica tranquila Fé Bora Meu Deus do céu A última vez que veio isso A gente morreu Cadê a cebola? Aqui, ó Uma cebola sorrindo Que bonitinha Nossa, isolada Solitária Sim, sojinha, Bia É sojinha Tá, cadê o próximo? Cogumelo Cadê esse? Ai, a menina me prendeu Aqui Cogumelo Todo mundo mesmo Tinha três Só uma sozinha Foi mesmo Cadê? Vamos lá Eu vou ganhar isso Esse aqui O que que é isso? Parece um brócolis Alho poró É alho poró? Parece um brócolis Que brócolis, menina? Um brócolis Nada a ver com brócolis Nada a ver Nada a ver Então tá Uma pimentinha Você Ai, tem aqui uma pimentinha Ai Mano, mano, dá pra empurrar, né? Que ódio Que isso? Dá pra empurrar Tava na minha cara a pimentinha Tá, eu sinto que vai vir cenoura Berinjela Aqui? Isso Aqui, ó Berinjela Por que que a gente ajuda? Não vai ajudar Ajuda eu, Biga Eu quero ganhar Sai fora Quero representar aqui, sabe? Todos os nubes Ai, tá aqui Eu tô moscando muito, mano Eu tô vendo Nossa, e tinha um monte Todo mundo tá no mesmo Vai Tá, agora vai vir berinjela Eu sinto, tem muitas berinjelas Cenoura Nossa Nubes Nubes Tava do outro lado, Bia Tava do outro lado Nossa, Caio, todo mundo Ficou só a menina Sim Caraca, essa foi sortuda, hein? Bora, animalzinho de novo Pelo jeito, só tem esses três, né? Eu acho que sim, Bia Cadê a imagem? Tuelinho Tuelinho Muita cabeça de bola de neve Que bonitinho Tuelinho Agora vai vir um urso Vai vir um maconha Eu confio que é um urso Um pinguim Cadê o pinguim? Ai, tá aqui o pinguim Eu tô na cabeça dos outros Se alguém se mexer, eu caio Não se mexe, gente Você viu? Me arremessaram Sinto muito Que isso, gente? Eu sinto muito Mano, você viu o plano? Não, não vi você falando Mas foi bem na hora que eu tentei te empurrar Sabe o que fui eu? Não duvido Foi bem na hora que eu tentei te empurrar Eu não duvido Daí você Eu não vou Meu Deus, eu saí rodando Nossa, Carol, que triste Que ódio Eu tinha tudo pra ganhar Porque eu sou a mais pro desse negócio Aí você exagerou um pouco O sinho Que bonitinho Sai daqui, menina Olha a Bia tentando derrubar os outros Que desumilde, Bia Games Que desumilde Coruja Sai, menina Você tá me empurrando Calma, Bia Tá nervosa Ó, caiu duas, viu? Caiu duas Caiu duas Eu tava me empurrando já Mas eu tô louco Respira, Bia Não surta Ando na prancha Cuidado, tubarão Vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Leão, leão Corre, corre aí Nossa Você tava na frente Poder esse jogo Não, ninguém tem culpa que você é noob Todo mundo tem culpa Não, ninguém tem culpa que você é noob Você ganhou uma vez E eu também, né? Eu acho que foi Ah, então eu preciso ganhar mais uma vez Pra mostrar que eu sou mais própria que você, Bia Cara, ninguém se importa Quando alguém se importar, você fala Não, ó, presta atenção Essa partida aqui, ó A última e eu ainda vou Como que eu caí? Às vezes no silêncio da noite Não, não O jogo me jogou longe Eu vim imaginando Nós Não, mano Não 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 Já que é pra tombar Eu nasci bugada Já que é pra tombar Eu nasci bugada Já que é pra tombar Isso foi injusto Ninguém ganhou Ah, não, a menina tá ali, ó Não, agora sim vai ser a última partida, gente Aquela lá não aconteceu, entendeu? Mas o que importa pra você? Mano, o jogo me jogou Ó, ele fez o nascer num lugar mó aleatório Que palhaçada, ó Ó, ó Calma, essa é a partida da minha vitória Eu quero só ver Eu duvido Duvida? Você viu que cada partida tá ganhando uma pessoa diferente, pelo jeito? É verdade, é verdade Ó Vou lá longe, Carol Não, não, sai dessa Batata doce Batata doce Sim, batata doce Não me empurra Não me empurra Ninguém me ama Ó Ninguém me quer Por isso eu vou comer batata Batata frita Batata assada Eu vou morrer agora Aqui, tô viva Ih, quem liga? Que isso? Quase que eu caí Eu não tava achando Vai vir uma batatinha Não, mas isso aqui, ó Vai vir uma batatinha Hum, que que é isso? Chuchu? Eu sou um chuchu É chuchu isso? Eu sou um chuchu Eu sou seu chuchu Ou é um chuchu ou é um abacate Eu sou um chuchu É uma boa pergunta qual é Eu sou um chuchu, vai ser uma brinjela Vai ser esse negócio Eu sou um chuchu Aqui, achei Isso é repolho Sim, isso é um repolho Ah, tá Ou pode ser um couve-flor também Mas eu acho que é um repolho Eu acho que é um couve-flor Não sei É, eu também acho repolho é o outro Sim, repolho é o outro Sim, repolho é o outro Sim, Biaguinch Ninguém me ama, ninguém me quer Por isso eu vou derrubar a Carol Não, derrubeu não Vai vir pimentinha Sabia Sopa de Carol Sabia que era pimentinha Eu sou uma pimenta É, igualzinha Igualzinha mesmo Tá, e agora? Vai vir um cogumelo Não, vai vir isso aqui, ó Cogumelo Milho Cadê o milho? Caí Ah, isso aqui ó Como revive Como revive Não tem como Não, não quero mais saber desse jogo também não Não quero mais saber Que palhaçada, tá tudo, tudo longe Tudo, tudo longe Verdade, Carol, concordo Meu português tá lindo Verdade Mas assim, gente Comenta aí embaixo nos comentários Mais jogos nesse estilo Sim Não tem como comprar Não tem exato No blog Os links estão aí embaixo Na descrição Use StarCode via Gamer Quando for comprar O Robux O Prêmio Escreve lá Via Gamer No diretor No nosso site social E outro No nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Tchau 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 Tchau